E aí motoca? Suave? Da hora cachorro? Vamos instalar esse microfone aí no... Vai, segura aí É muito difícil mano Já era pra eu ter feito esse vídeo, como colocar o microfone no capacete Vamos lá Cara Abriu a espuminha do capacete aqui Esse aqui é só abrir, mas tem uns que saem né Sim A minha tem um botãozinho né A minha de botão tem umas que é de velcro Mas é só abrir ali Pega a haste aqui A haste aqui Aqui você molda do jeito que você quiser Porque ela é dobrável certo Dobrou certo Mostra aí A gente vai prender ela aqui quando fechar Como é dobrável você pode dobrar Entendeu? Escuro né Tá escuro Certo Colocou ele aqui no lugar mais ou menos Ajusta Depois do final ajusta onde quiser Aí aqui ó A gente vai pôr o excesso do fio dentro da espuma também É assim mesmo? Ela apaga Ah daí você toca e ela volta Isso, é assim mesmo Ah entendi Ó Vamos colocar aqui o excesso do fio também Aqui dentro Vamos plugar aqui já ó Já é direto tá? Não precisa de adaptador É só plugar que funciona Microfone estéreo Já pluga direto Isso Serve pra que? Hero 3, Hero 3 mais Qualquer Hero 3, qualquer Hero 4 Qualquer uma Qualquer uma Hero 3, qualquer uma Hero 4 Qualquer uma Qualquer uma funciona Qualquer uma funciona Não é igual a esses adaptador Xing Ling Não Que você compra Que só serve naquela Hero 3 White ou na Silver E funciona só um lado Se for Silver É Se for Silver mais já não presta Já não serve É verdade Já não é compatível Esse aqui é qualquer Go Pro Qualquer 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 Go Pro Hero 3, Hero 4 Hero 2 é P2 né? Diferente É Mas a gente também tem se quiser Hero 2 e a SJ4000 Baiduda né? Isso É isso aí Se tiver Baiduda certo com a entradinha de microfone Ó É o seguinte Mostra aqui como é que fica Ó Tá aqui o microfone certo? Acho que tá dobradinho aqui Aquilo branco ali é o dedo do Duda que tá zoado tá ligado? É Opa É que não dá pra ver, tá escuro mas Dá pra ver mas ele tá aqui ó É Agora deu pra ver ó Tá vendo? Certo Certo O excesso do fio tá aqui dentro O excesso do fio tá dentro da espuma Certo? Aqui Aqui dobradinha certinho onde Na frente a boca Se quiser pôr mais pro canto mais pra cima você coloca Isso aqui E tá aqui ó Se quiser deixar ele dentro do nariz É Cada um cada um É ué Beleza? Com a etiquetinha já do DudaCell Olha ó Certo? Como o bagulho é chique aqui Valeu Matão Conta aí hein Acompanha lá o áudio do motor que vocês vê se é bom ou não é Certo? Vou fazer um vídeo teste depois Certo? Valeu Tamo junto É nosso